Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites e em um outro vídeo eu mostrei como que a gente faz para criar esse botão aqui de ligação direto ali pelo aplicativo de telefone do celular da pessoa que estiver utilizando esse site. Mas o telefone está começando a ficar um pouco ultrapassado, eu vi a minha mãe usando, querendo procurar telefone assim, mas hoje em dia o que muita gente procura ao entrar num site é o número de WhatsApp para mandar uma mensagem. E aqui nós temos aqui já um ícone que eu criei para o WhatsApp, mas como que a gente faz para a pessoa clicar nesse botão aqui e ser redirecionada diretamente para o WhatsApp? É exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai ver que é muito, mas muito simples, beleza? Primeiro passo de todos é, você precisa ter criado essa seção aqui usando o WordPress e o plugin, esse construtor de páginas 100% visual que eu amo, faço todos os nossos projetos aqui da Escola de Sites com ele, que é o Elementor. Se você não sabe mexer nele, dá uma olhadinha em outros vídeos aqui no canal que eu te explico passo a passo de como criar o seu primeiro site totalmente do zero para você chegar nesse resultado aqui. Inclusive, eu não fiz ainda, mas se você quiser um vídeo de como criar toda essa seção aqui totalmente do zero, essa seção aqui de contato, dando várias dicas, deixa aqui nos comentários que eu gravo passo a passo aqui, completo com essas seções. Por enquanto eu estou gravando só algumas dicas pontuais aqui, porque essa aqui foi uma aula do nosso curso, mas se você quiser, essa seção aqui deixa aí embaixo. E vamos lá, vamos para a parte aqui do WhatsApp. Muito simples, ó, aqui eu tenho um ícone, beleza? E ele tem aqui o símbolo do WhatsApp, e a gente tem uma coleção gigantesca aqui de outros ícones que a gente poderia utilizar, mas vou deixar aqui o WhatsApp, botei um título aqui chamado WhatsApp, ou poderia ter um call to action, né, uma chamada para ação um pouco melhor, tipo chame a gente no WhatsApp ou fale com um atendente no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Botei um número fictício, mas poderia ser também, de novo, fale com a gente, ou tire suas dúvidas, fale com o nosso chatbot, alguma coisa assim. E ficou faltando somente a gente criar a funcionalidade para a pessoa clicar e ser redirecionada para o WhatsApp. Para isso, eu vou usar um outro site aqui, que eu gosto bastante de usar e facilita bastante a nossa vida. Você pode pesquisar aqui tanto por WhatsApp Link Generator, tá bom? Então, gerador de link do WhatsApp, ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Tem vários que fazem isso hoje em dia, um que eu sempre usei bastante é esse Convert aqui, gerador de link de WhatsApp, é isso que eu vou deixar o link na descrição, mas tem vários outros que fazem isso também. E entrando nele, já faz a propaganda aqui para a gente usar o JivoChat, eu posso fazer um vídeo sobre ele depois também separado. Vamos ver como que a gente usa esse gerador de links aqui para botões separados, botões soltos no nosso site, sem ser aquela bolinha lá do WhatsApp, beleza? Aqui, o que a gente vai fazer? Muito simples, a gente vai colocar duas informações. Primeiro, é o número do telefone que tem o WhatsApp, que a gente vai querer que a pessoa seja redirecionada ao clicar no link. Então, eu vou botar aqui um aleatório, só, obviamente, afins didáticos, né? Que você vai colocar o seu número do WhatsApp ou o número do WhatsApp do cliente que você estiver fazendo no site. E você pode colocar ou não uma mensagem aqui. Eu gosto de botar para metrificar, às vezes, de onde que as mensagens estão vindo. Porque aqui você poderia botar, tipo assim, Quero mais informações. Aí você colocou só uma exclamação. E aí, talvez, você tenha uma outra página que tem o link do WhatsApp e você coloca um texto um pouquinho diferente, mas que também faça sentido. E você consegue saber, ah, as pessoas estão clicando mais nessa página ou nessa outra página aqui. Pode ser algo interessante de você metrificar com mensagens diferentes. Ou, também não precisa, você pode deixar aqui a mesma coisa. Ou, simplesmente, deixar em branco até. Eu gosto sempre de colocar alguma coisinha. E aí você vai vir aqui, clicar em gerar link. Ele vai criar esse link gigantesco aqui para a gente. A gente só precisa copiar e, prontinho, muito fácil. A gente vai vir aqui no campo de link e colar esse nosso link aqui. Beleza? É só isso que a gente precisa fazer. Já, já eu vou mostrar como que funciona. Uma última observação é que eu fiz isso aqui usando essa caixa aqui de ícone botando no link. Mas você consegue usar esse link aqui do WhatsApp em qualquer outro campo de link que você tiver no seu site. Por exemplo, poderia ter aqui, num desses ícones diretos aqui. Poderia ser só a bolinha do WhatsApp e você colocou o link que a gente gerou aqui, por exemplo. Poderia ser. Você pode colocar no footer aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma lista de ícones. Poderia ter aqui o WhatsApp e a gente colocaria o link aqui. Lá em cima também, eu poderia colocar um botão aqui do WhatsApp e colocar esse mesmo link. Poderia botar num botão, no meio da página, ou num texto, alguma coisa do tipo. Enfim, você consegue colocar isso em qualquer canto e vai ter essa mesma funcionalidade. E a gente pode ver como que ficou. Se a pessoa estiver navegando no site pelo desktop, então quando ela clicar, vai abrir aqui o WhatsApp Web para ela continuar aqui com mais informações. E a funcionalidade que eu prefiro é se ela estiver no celular, quando ela clicar aqui no botão, vai abrir diretamente o aplicativo do WhatsApp dela. Claro, aqui deu um erro aqui porque não existe esse número que eu botei. Mas, quando ela clica, abre o próprio aplicativo do WhatsApp com aquela mensagem para definir o que você colocou no contato que você tiver definido o número. Beleza? Essa era a dica aqui que eu tinha para passar para vocês. É uma funcionalidade que os clientes sempre solicitam. Eu achei que merecia um vídeo à parte explicando como que fazia isso. Você viu que é bem simples, bem fácil de implementar, mas que leva ali sempre o nível do seu serviço. E é isso que a gente aqui da Escola de Sites quer. Você sempre vá aumentando ali o seu ticket para chegar ali em projetos de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 reais um projeto de criação de site. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe o seu like, deixe um comentário aí. Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui que tem muito vídeo bom pela frente esse ano. É isso aí. Eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho